Música Voltamos com o SPM no ar. E mais uma vez, a obrigatoriedade do extintor do tipo ABC nos carros será prorrogada. É a terceira vez que o Ministério das Cidades modifica o prazo. Quem tem mais informações é a repórter Luciana Piffer. Tudo bom com você, Luciana? Oi, Antônio. Tudo bem comigo e com você? Pois é, era pra ter entrado no dia 1 de janeiro, depois passou pra abril e agora a julho. O DENATRAN, Departamento Nacional do Trânsito, ainda não tem uma data específica para o caso, mas fará uma declaração em breve. A lei, quando entrar em vigor, terá uma multa de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira de habilitação para aqueles que não tiverem um extintor. Também, essa lei foi criada porque o extintor é mais eficaz e potente do que os antigos, além de ter 5 anos de duração. Fazendo um levantamento nas lojas veiculares à procura do extintor, quase não foi encontrado em nenhuma para vender. Luciana Piffer, parece PM no ar. Você já foi a um cemitério? E já passou pela sua cabeça que este lugar pode estar contaminado? Pois bem, saiba que pesquisas indicam que 7 em cada 10 cemitérios no Brasil estão infectados. Veja na reportagem de Rafael Esteves. Um estudo publicado no livro A Ameaça dos Mortos indicou que 75% dos 600 cemitérios pesquisados no país estão contaminados. Um impacto para o meio ambiente. É que os cemitérios brasileiros não foram construídos com uma infraestrutura adequada para captar o necrochorume, que é um líquido formado por duas substâncias altamente tóxicas, produzida pela decomposição dos corpos. Este líquido entra em contato com o solo e pode contaminar os lençóis freáticos. Em cidades interiorianas, que o cemitério fica muito próximo do centro, ou próximo de uma igreja, perto de uma certa localização, essa contaminação pode comprometer toda a população local. Pode trazer doenças como febre tifóide, cólera, hepatite, tuberculose, e, entre outras, doenças bacterianas e virais. Não só as cidades do interior que apresentam riscos à população. O Serviço Funerário Municipal de São Paulo foi multado em 2014, após a CETESB, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, chegar à conclusão de que dois dos cemitérios do município tinham um solo contaminado pelo necrochorume. O cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte, e o da Vila Formosa, na zona leste. Ambos apresentaram incidência de nitrato, que, em excesso, pode causar câncer. Nós temos um vetor que ninguém dá importância, mas aqui na região, por exemplo, formiga. A formiga que frequenta a casa ao lado é a mesma que vai para dentro de uma lápide com meio cadáver. Além dos cemitérios que entram na lista dos grandes causadores de contaminação de água, existem outros que estão em processo de licenciamento para comprovar sua regulamentação. É o caso do cemitério da Vila Mariana. O licenciamento ambiental já está sendo providenciado. E foi feito todo um trabalho de engenharia para evitar que houvesse qualquer contaminação do solo. Mas até no momento nós não temos nada que prove que existe alguma contaminação. Se você mora próximo a um cemitério e quer saber mais informações, basta verificar no site do cemitério de sua região, que está regulamentado, e existem laudos que podem ajudar nesse tipo de consulta. E agora vamos falar de esporte. A nossa comentarista é Caurelina Pimentel, que é fã de carteirinha de futebol. Tem mais informações sobre os jogos que aconteceram no final de semana. Fala, Carol. Boa noite, Antônio. Boa noite, Letícia. No último domingo, a seleção brasileira enfrentou o Peru pela primeira fase da Copa América no Chile. A partida terminou com a vitória por 1 a 0. Agora, o Brasil está jogando contra a Colômbia pela segunda fase da competição. E falando em seleção, a seleção brasileira feminina de futebol venceu a Espanha por 1 a 0 no último sábado, no Canadá. A vitória garantiu a vaga do Brasil nas oitavas de final na Copa do Mundo Feminina de Futebol. No fim de semana, nós também tivemos os jogos do Campeonato Brasileiro pela sétima rodada. O Corinthians enfrentou o Internacional em Itaquera e venceu por 2 a 1. E agora ocupa a quarta colocação na tabela. O São Paulo também jogou sábado na Arena Condá contra a Chapecoense. O Tricolor perdeu por 1 a 0, mas garantiu a liderança do campeonato. Já o Palmeiras jogou no domingo e enfrentou o Fluminense no Allianz Parque, garantindo uma vitória pelo placar de 2 a 1. E agora ocupa a décima segunda colocação. A oitava rodada começa amanhã com o Figueirense Internacional às 21h no Orlando Scarpelli. É com vocês, Letícia e Antônio. Muito obrigada pelas informações, Carol. E um novo esporte que surgiu nas boates da Inglaterra já tem até campeonato mundial. Conheça agora o lado fitness do Polidense. O Polidense é um esporte que combina dança e ginástica e trata-se da execução de uma série de exercícios coreografados em uma barra vertical. Exige força, flexibilidade e resistência. Apesar de ter surgido em casas noturnas na América do Norte, hoje a atividade é considerada esportiva. A modalidade começou a ser praticada no Brasil em 2008 e se popularizou ao ser apresentada em uma telenovela. Dentro das escolas e das academias, a gente começou a explorar mais esse lado esportivo, que é bastante acrobático, que trabalha o físico. Tanto na parte de força, na parte de flexibilidade, dependendo da aula, se for uma aula com dança, também é essa parte aeróbica. O Polidense não faz restrição de idade ou gênero. A atividade emagrece e fortalece todos os grupos musculares de uma só vez. Uma aula queima até 400 calorias. Assim, coisa de um ano eu perdi 10, 12 quilos. Coisa de três meses o corpo muda bastante. Você já começa a perceber os braços mudando, a barriga mudando, a perna muda tudo. Em 2005, aconteceu o primeiro campeonato de esporte em Amsterdã, na Holanda. Desde então, a prática passou a se popularizar pelo mundo. Além dos nacionais e regionais, a modalidade conta com sete competições internacionais por ano. Hoje, o Polidense luta para se tornar um esporte olímpico. Realmente vai mostrar o grau de dificuldade que existe dentro do Polidense, como atividade física. Mas eu não acho que é impossível, porém é um pouco difícil, exatamente por causa do preconceito. Precisa fazer um trabalho muito bem feito. Bom, como já fizemos uma aula, agora eu vou desafiar a Mariana a fazer giros, escalada e uma inversão. Vamos lá, Mariana? Vou tentar, vou tentar, gente. Não sei se eu consigo. Gente, é muito difícil fazer isso. Me fala no que tem que ter mais força para conseguir fazer. Bom, o Poli, ele trabalha tudo, né? Um conjunto, tanto de membros inferiores, quanto de membros superiores. Braço, perna, abdômen. Então, é um conjunto, não tem jeito. Caramba, hein? Olha que o Mário não dá para fazer. Muito difícil, tem que treinar muito. Parabéns. Obrigada. O filme Jurassic Park, Jurassic World, perdão, quarta edição da série Jurassic Park, tornou-se o primeiro filme a arrecadar mais de 500 milhões de dólares, cerca de um bilhão e meio de reais, nas bilheterias na semana de estreia mundial. O filme é dirigido por Colin Trevorrow e coproduzido por Steven Spielberg e, inclusive, foi o diretor dos últimos filmes da série Jurassic Park. O longa entrou em exibição no cinema nos dia 11 de junho e alcançou a marca de mais popular entre todos os 76 países onde foi lançado. A primeira produção da série foi exibida no ano de 1993 e arrecadou mais de um bilhão de dólares globalmente. Queria dizer que eu tive a oportunidade de assistir o filme esse domingo e, realmente, uma super produção. recomendo para todo mundo que gosta de um bom filme. É ação. E para aqueles que gostam de um cinema alternativo, a Reserva Cultural está com uma programação recheada de novos filmes e novas programações. Para falar um pouquinho para a gente, a gente vai conversar com o repórter Ivan Trigmiagliosi. Boa noite, Ivan. Como está por aí? Boa noite, Letícia. Bom, para aqueles que não dispensam uma boa comédia romântica, está em cartaz na segunda parte do exótico Hotel Marigold, do diretor americano John Mayden. O filme estrela o galã veterano Richard Gere e deve agradar aqueles que gostam de uma boa comédia romântica. Para aqueles que gostam de um bom drama, o dinamarquês, segundo a chance, conta a história do policial Andreas, que, ao resgatar um recém-nascido que sofreu maus-tratos, começa uma investigação que pode abalar os rumos da sua carreira. O longa é estrelado por Nicolás Koster, o famoso Jamie Lannister, da série Game of Thrones. Aberto de segunda a domingo, do meio-dia às 10, e aos sábados até à meia-noite, a Reserva Cultural fica aqui na Avenida Paulista, no número 900, entre as estações Trianon Masp e Brigadeiro do Metrô. Para conferir a programação, acesse www.reservacultural.com.br e os ingressos vão de 12 a 30 reais. É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Ivan. E agora vamos falar sobre o grafite aqui no Brasil, que começou com muita influência americana, mas hoje já tem a sua própria identidade. O grafite está cada vez mais presente nas cidades brasileiras. Essa arte de rua teve origem na década de 70 nos Estados Unidos, quando alguns jovens de Nova York começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. Quando a gente começa a pensar no grafite, o que acontece? Hoje, ele tem uma estética muito própria, ele é aceito como arte, ele é visto como arte, mas é lógico que o início dele não foi assim. Se a gente pensar que ele sai, na realidade, o grafite sai das primeiras pichações nos metrôs dos Estados Unidos. Então, como uma arte, ou como um movimento de intervenção urbana, ele é um movimento, começou como um movimento contra a cultura. Então, é óbvio, quando ele vem para o Brasil, ele também vem com essa característica de movimento contra a cultura estabelecida. É o grito das ruas, na realidade, o grafite. As primeiras gerações de grafite no Brasil buscavam aprender como fazer o grafite americano. Porém, com o forte envolvimento entre os grafiteiros e os músicos, surgiu a necessidade de fazer algo mais brasileiro. A partir daí, esses grafiteiros começaram a criar sua própria identidade. A gente pintava, pintava, e nossa preocupação era aprender a fazer o grafite americano. Como eu já trabalhava e saía muito na noite, conhecia muita galera de música, então eu tinha Nação Zumbi, eu fiz a primeira capa do Raimundos, conhecia o Tchali Brau, quando era o skatista ainda, o Chorão, né? Marcelo D2, a galera do Rapa, todo mundo tinha um discurso de fazer algo brasileiro. E eu achava que, por ser todo mundo da mesma idade, mesma galera, mesma geração, acho que a gente tinha que fazer isso no grafite, comecei a encher o saco de todo mundo. Cara, a gente tem que ter um estilo brasileiro, tem que ter um estilo brasileiro, para ter diferença, senão todo mundo vai ser americanizado. Com a expansão da cultura do grafite, começaram a surgir vários eventos e espaços para que os artistas pudessem mostrar seu trabalho. Aqui, na Vila Madalena, fica uma das mais conhecidas galerias de grafite a céu aberto, o Beco do Batman. As impressões na parede do beco começaram a surgir a partir da década de 80 e foram feitas por estudantes de artes plásticas. Os desenhos são renovados constantemente por grafiteiros. Esse pássaro aqui, por exemplo, ele é um ponto referencial, porque aqui o beco é um formato de âncora, né? Ele está bem no centro do beco, aqui sempre muda, a cada seis meses que você volta aqui, tem grafite novo. Mas o pássaro eu já mantenho assim há oito anos, porque eu acho que ele representa o que é tradição, o que são os valores, algumas coisas não devem ser mudadas, eu acho. Para quem gosta de arte urbana, o beco do Batman é uma parada obrigatória. Meu nome é Taylor, eu sou de Austrália, Sydney, e estamos aqui porque ouvimos que é muito popular, a arte é muito acalte, e é algo que nos conta muito sobre a cultura do Brasil. A terceira Bienal Internacional do Grafite Fine Art aconteceu no mês de maio, no Pavilhão das Culturas Brasileiras do Parque de Ibirapuera, em São Paulo. A exposição contava com obras de mais 65 artistas de todo o mundo. Eu acho super bacana, é uma nova modalidade aí de arte, que hoje em dia está aparecendo muito, e é super bacana o efeito que eles conseguem tirar, fazendo com lata de tinta, é um negócio impressionante. E o SPM Noir termina por aqui. Muito obrigada pela participação e pela presença de vocês aí de casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto